Oi meninas, eu tô pintando uma latinha aqui, é latinha de café e eu tô usando a Chalk Paint e eu vou mostrar pra vocês a melhor maneira de pintar lata, pintar vidro, pintar candelabrio é com uma esponjinha assim. Então meninas, é só ir batendo a tinta na lata assim, usando uma esponja e eu tô usando a Chalk Paint, a rosinha bem clarinha. E dá esse, um efeito bonitinho, não fica com sinal de pincel é a melhor maneira que eu acho de pintar lata e vidro é assim. E depois que tiver pintado tudo sequinho passa cero, então verniz transparente. E aí você pode fazer a decompagem, que fica bonitinho se quiser também, pinta e põe tecido em volta. Tem vários jeitos de pintar latinha. Então tá, só uma dica pequenininha pra vocês aí, e fica com Deus então, e um abraço pra vocês. Tchau meninas, tchau! Tchau! Tchau!